Música Estamos aqui ao lado do lago de Itaparica, na nova cidade de Petrolândia, para contar um pouco da história da velha barreira, da velha cidade. Música A Igreja Sagrado Coração de Jesus, no velho projeto, foi mais ou menos começada a construir na década de 1950. A igreja não tinha sido terminada ainda, ela ainda estava um pouco inacabada, ainda estava em construção. Foi quando veio o problema da mudança da barragem. Tivemos que se deslocar de lá, para a nova cidade. Música Essa igreja era uma igreja muito grande, ela era bastante grande, tinha sacristia, tinha tudo que a igreja tem, sacrários, bancos, o piso era de granito. Ela era uma igreja bem organizada, interiormente. Por fora ainda faltava um pouco, mas por dentro era bem organizada, bem feita. Tanto que a estrutura dela ainda está mostrando hoje que ela está suportando, né? Música A inundação lá da barragem aconteceu no ano de 1988, só que a empresa já vinha nos comunicando dessa inundação dois, três anos antes. Mas o ano de inundação foi em 88, foi uma correria muito grande, a inundação foi muito rápida, que a gente não esperava uma inundação tão rápida. Eu acho que por ser um ano talvez muito chuvoso na região, nas nascentes, em Minas Gerais, então foi muito rápida a enchente da barragem em si. Com a mudança ficamos muito tristes por perder um pouco, perdemos um pouco da nossa história lá, né? Foi muito triste, eu acho que não só para mim, mas para muitas pessoas. Era uma igreja muito bonita, quem conheceu ela fora d'água, é uma igreja muito bonita. Música A própria Chess, naquele tempo, prometeu, aonde tivesse 100 famílias morando em uma determinada localidade, ela construiria uma capela. Para nós não aconteceu isso. Então, nós ainda ficamos ociosos aí uns, acho que uns 5, 6 anos sem ligar muito para a religião, que a gente não tinha nem capela. Através de doação, levantamos a igreja, no nosso projeto. Que é a Igreja Sagrada do Coração de Jesus também. A imagem que era de lá está na nova igreja. As vias sacra e alguns bancos estão na nova igreja. Então, a gente tentou um pouco resgatar a história, né? Um pouco do que ainda foi possível. Muitas pessoas vão visitar, principalmente quem era de lá, quem conhecia. Eu acho que verem com muita saudade aquilo lá. Eu andei lá só uma vez, depois da inundação, na igreja, na própria igreja. Mas, quando a gente chega lá, dá saudade demais de lá. E quando as pessoas de fora vêm, porque vêm pela curiosidade, para o turismo, né? Eles imaginam, muitas vezes, como era aquilo dali, né? Tentam filmar debaixo d'água, então. Aquilo dali é... Para quem morou ali, é uma saudade imensa. E para quem não morou, que visita, eu acho que sente uma tristeza de ver aquilo, né? Um prédio tão... É um símbolo de uma cidade inundada e na situação que está. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.